No princípio era o verbo E o verbo era Deus E o verbo estava com Deus Tudo o que foi feito se fez por Ele Nada poderia ser feito sem Ele Nele estava a vida E a vida, a luz dos homens Essa luz iluminou Nas trevas Tudo o que foi feito se fez Porém, nada poderia ser feito sem Ele Ele deixava a vida da minha vida A luz dos homens E essa luz iluminou nas trevas Que Ele é Jesus Jesus Luz do mundo Ele é a luz do mundo Eu canto Jesus Jesus Luz do mundo Ele é a luz do mundo Levanta-te e resplandece Porque vem a Tua luz E a glória do Senhor nasce sobre Ti Porque em queis as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos Mas sobre Ti aparece o resplandecente, o Senhor E a Sua glória se vê sobre Ti Jesus 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 Luz Luz do mundo Ele é a luz do mundo Eu canto Jesus Jesus Luz do mundo Ele é a luz do mundo Ele ensina A sua glória do mundo Ele é a luz do mundo Ele é a luz do mundo Ele quer dolabro Ele é a luz do mundo Teu povo Reunido Um só corpo Um só Deus Milagres Maravilhas Tua glória Enche o tempo Erguemos Nossos olhos Levantamos Nossa voz Adoramos Bendizemos Ao Rei das Nações Oh 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 Teu fogo A glória Teu Espírito Teu poder Nos Nos Prostramos Diante Do Cordeiro Que venceu Assentado Assentado No trono Odiado De anjos Teu nome É adorado É extremido Em louvor De Oh 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 O Oh 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 Bendito é aquele que vem, em nome do Senhor! Bendito é aquele que vem, em nome do Senhor! És bem-vindo aqui, Rei dos Reis, Salvador És bem-vindo aqui, és meu Rei, Salvador És bem-vindo aqui, Rei dos Reis, Salvador És bem-vindo aqui, és meu Rei, Salvador És bem-vindo aqui, Rei dos Reis És bem-vindo aqui, és meu Rei, Salvador Cante! Como será? 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 Lê Os que andavam Em dois lados Como bem Os que viviam Encarcerados Em prisões Os que choravam E não tinham consolo Os cansados Viram a grande luz Viram a grande luz Os que andavam Desgarrados Com modelos Que viviam Encarcerados Em prisões Os que choravam E não tinham consolo Os cansados Da morte do inferno Meu Senhor O Senhor ressuscitou Seu nome é Jesus Seu nome é Seu nome é Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Não há outro Não há outro Não Cante esse nome Seu nome é Jesus Nome sobre todo nome Onde está a morte A sua vitória Meu Senhor ressuscitou Meu Senhor ressuscitou Apanhou a chave A morte do inferno Meu Senhor ressuscitou Onde está a morte Onde está a morte A sua vitória Meu Senhor ressuscitou Apanhou a chave A morte do inferno Meu Senhor ressuscitou Seu nome é Jesus 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 Jesus Amém. 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 Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue Derramou Que grande amor Naquela via Dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça Me alcançou Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo O seu anulé Estrela da manhã Pondeiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz O grande rio é o chandai Santo de Israel Cruz do mundo Galileu Galileu Jesus Jesus Galileu Jesus 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 Galileu Jesus 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 Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Quando se rende aí Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo 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 Deus em manuel Estrela da manhã Pondeiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz, grande é o chaná Santo desalto, luz do mundo Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como surpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se omediante até a morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sob maneira que lhe deu o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, e debaixo da terra, e toda língua Confesse Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai Oh 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 Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Dono do mundo Dono do meu coração Em soberano O domínio está em Tuas mãos Não há nada que eu possa fazer Sem Tua presença Eis a minha força O Teu refúgio Libertador Grandioso Vencedor Em Teu nome A poder Glorioso Majestoso Minha vida Eu Te dou Minha vida Marado Dono do mundo Dono do meu coração Ensoberano O domínio está em tuas mãos Não há nada que eu possa fazer Sem tua presença És a minha força, o meu refúgio Libertador Quantos creem? Grandioso Vem ser Em teu nome a morrer Glorioso Majestoso Minha vida eu te dou Grandioso Vem ser Grandioso Em teu nome a morrer Glorioso Majestoso Minha vida eu te dou Demarei eu te dou It- Em teu nome a morrer Tchau Goste Goste Vencendo Dei teus No via Tô bem Goste Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou Grande ouço, vencedor, em teu nome há por Deus Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou Glorioso, majestoso, meu amor Glorioso, majestoso, meu amor São quebradas Há poder, sim, há poder Há poder, sim, há poder Os infernos são curados Todo mal foi derrotado As cadeias são quebradas Há poder, sim, há poder Há poder, sim, há poder Há poder, em teu nome, ó Cristo 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 Nome, ó Cristo Nome, ó Cristo Poder pra me salvar Tu dorme sobre todo nome Poder pra me salvar Poder pra me curar Tu dorme sobre todo nome Poder pra perdoar Tu dorme sobre todo nome Poder pra me salvar Poder pra me curar Tu dorme sobre todo nome Poder pra me salvar Poder pra me curar Poder pra me salvar Poder pra me salvar Poder pra me salvar Poder pra me salvar Ó Cristo, amor, em Teu nome, ó Cristo. Sei que tem ciúmes de mim Sei que clamas por mim Esperando estou por Teu agir Vendo de Deus, sofre em mim Sei que tem ciúmes de mim Sei que clamas por mim Esperando estou por Teu agir Vendo de Deus, sofre em mim Batiza-me com Teu fogo Batiza-me com Teu fogo Santo, Santo, Santo Espírito Batiza-me com Teu fogo Batiza-me com Teu fogo Santo, Santo, Santo Espírito Batiza-me com Teu fogo Me esvaziar de mim Me transbordar de Ti Os meus dias viverei Os meus dias viverei Para Ti, Espírito Santo Espírito Santo Me esvaziar de mim 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 Espírito Santo Me desvazia de mim Me transborda de ti Os meus dias livrei pra ti Espírito Santo Me desvazia de mim Me transborda de ti Os meus dias livrei pra ti Espírito Santo Me desvazia de mim Me transborda de ti Os meus dias livrei pra ti Espírito Santo Batiza-me com teu fogo Batiza-me com teu fogo Sim, Senhor Santo, Santo, Santo Espírito Batiza-me com teu fogo 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 Eu verei a tua face Se o Senhor tocar meus lábios Eu serei purificado E se o Senhor tocar meus pés Eles correrão pra ti E se o Senhor tocar meu coração Eu serei totalmente teu Totalmente teu E se o Senhor tocar meus olhos Eu verei a tua face E se o Senhor tocar meus lábios Eu serei purificado Se o Senhor tocar meus pés Eles correrão pra ti Se o Senhor tocar meu coração Eu serei totalmente teu Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Quando teu amor tocar em mim Eu jamais serei o mesmo 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 Quando o amor tocar em mim Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Tu toca a mim 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 Oh, meu Pai Este é o meu desejo Oh, meu Pai Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Cristo O meu sonho As nossas culpas Foram lavadas do Seu sonho Não há dor Não há lágrima Toda dívida foi paga Agora livres Nos levantamos Nos levantamos Fui pra te adorar O poder do pecado O poder do pecado se acabou O grito do inferno se calou Oh, meu Pai Oh, meu Pai Oh, meu Pai Oh, meu Pai Cristo O poder do pecado O mundo Oh, meu Pai O poder do pecado 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 se acabou O grito do inferno se calou O poder do inferno Ele venceu Vamos Cristo O poder do de Deus Retira o pecado do mundo Cantamos Cristo O poder do de Deus Retira o pecado do mundo Cantamos Cristo O poder do de Deus Retira o pecado do mundo Cantamos Cristo O poder do de Deus O poder do de Deus Yeshuah 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 He is coming on the clouds of heaven To bring us to the new Jerusalem Until then we patiently await Him Our Lord, our Savior and our friend Yeshuah 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 No Yeshuah Yeshuah Amém. Bexuah, Bexuah, Bexuah Vem saltando sobre os lados O meu Brasil Eu sou Sou tua igreja apaixonada Te esperando Para vencer Yeshua 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 Ele carregou aquela cruz Ele suportou aquela cruz Todo meu pecado, toda minha vergonha, toda minha culpa Ele suportou, Ele me lavou Ele carregou aquela cruz Ele suportou aquela cruz Todo meu pecado, toda minha vergonha, toda minha culpa Ele suportou, Ele me lavou Onde abundou o pecado Superabundou a graça Graça, graça Eu canto Onde abundou o pecado Superabundou a graça Graça, graça Ele carregou aquela cruz Ele suportou aquela cruz Todo meu pecado, toda minha vergonha, toda minha culpa Ele suportou, Ele me lavou Vamos Onde abundou o pecado Superabundou a graça Graça, graça Eu canto Onde abundou o pecado Superabundou a graça Graça, graça Não há mais condenação E sou em Cristo E sou em Cristo Cristo, Cristo Não há mais condenação E sou em Cristo, Cristo, Cristo Não há mais condenação Onde abundou o pecado Superabundou a graça Graça, graça Eu canto Onde abundou o pecado Superabundou a graça Graça, graça Graça Onde abandonou o pecado Você ㅋㅋㅋㅋ Amém. 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 Mãe。 Sua cruz. Sua graça. Sua luz. Quem põe a mão no arado e já não pode olhar pra trás. Não pare. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare Não pare de celebrar, de adorar Aquele que sai entre nós Não pare de celebrar, de adorar Aquele que sai entre nós Não pare de celebrar, de adorar Aquele que sai entre nós Não pare de celebrar, de adorar Aquele que está entre nós Todos creem que Ele está aqui! Santa euforia, a mudança de alegria Um povo, um Deus, muita festa todo dia Seu sangue, sua cruz, sua graça, sua luz Quem põe a mão no arado já não pode olhar pra trás Não pare de celebrar, de adorar Aquele que está entre nós Não pare de celebrar, de adorar Aquele que está entre nós Não pare de celebrar, de adorar Aquele que está entre nós Não pare de celebrar, de adorar Aquele que está entre nós O justo salto de alegria Grito de júbila Não pare de celebrar, de adorar Aquele que está entre nós Não pare de celebrar, de adorar Aquele que está entre nós Não pare de celebrar, de adorar Aquele que está entre nós Não pare de celebrar, de adorar Aquele que está entre nós Não pare de celebrar, de adorar Aquele que está entre nós Não pare de celebrar, de adorar Aquele que está entre nós Não pare de celebrar, de adorar Aquele que está entre nós O que está entre nós O que está entre nós Não pare de celebrar, de adorar Aquele que está entre nós Trito! Eu persegui meus inimigos e os avancei Os destruí, os atravessei Mas o Senhor é minha força, é o meu escudo E nele confiarei Eu persegui meus inimigos e os avancei Os destruí, os atravessei Mas o Senhor é minha força, é o meu escudo E nele confiarei Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O Espírito, a igreja dizem vem O Espírito, a igreja dizem vem Vem, ora vem Senhor Jesus Adorado nos céus Desejado entre as noções Entronizado em meu coração Jesus, Jesus Adorado nos céus Desejado entre as noções Entronizado em meu coração Jesus, Jesus Todo olho verá Toda língua confessará Todo joelho se dobrará O Espírito, o Espírito, a igreja dizem vem O Espírito, a igreja dizem vem Vem, ora vem Senhor Jesus O Espírito, o Espírito, o Espírito, a igreja dizem vem Vem, ora vem Senhor Jesus Ele, o Espírito, o Espírito, o Espírito Ele, o Espírito, 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 o Espírito Dizem vem, vem, ora vem, Senhor Jesus O Espírito, a igreja, dizem vem O Espírito, a igreja, dizem vem, vem, ora vem, Senhor Jesus O Espírito Santo